A Rosa foi para a cidade Maria foi ver o mar Joana passou deitada E eu vou vendo a minha rua A ver o passado Dona Amélia morreu Amadeu desanimou Um dia quis ver o céu Benzeu se pôs a pé E voou Da minha rua eu vejo ao longe O catavento do acerto E o galo gira o sabor do vento Que vira com a maré Gira pelo próprio pé Contra o tempo que gira O relógio de todo o canção O gato fugiu da fome O padre deixou-se ficar E o café mudou de novo E eu vou vendo a minha rua A ver o passado Maria foi ver o mar A mãe disse cautela Não ouviu, quis-se casar Se um dia quiser voltar Se um dia quiser voltar Vou estar à janela Da minha rua eu vejo ao longe O catavento do acerto E o galo gira o sabor do vento De vira com a maré Gira pelo próprio pé Contra o tempo que gira O relógio da torre da cena Maria foi ver o mar A mãe disse cautela Não ouviu, quis-se casar Se um dia quiser voltar Vou estar à janela A ver a minha rua A ver o passado